Fala nação, quero dizer a vocês que vou continuar realizando meu sonho, estou muito feliz de poder estar aqui até 2025, realizando meu sonho, obrigado a todos que me apoiaram, que mandaram todo apoio para mim e espero poder continuar conquistando muitas coisas aqui no Flamengo, fazendo meus gols e conquistando títulos que é mais importante. Um abraço a todos vocês, estou muito feliz e feliz demais por poder continuar vivendo aqui nesse clube. É isso aí, nação rubro-negra, pode comemorar, Pedro é do Mengão. Agora de forma oficial, o clube de regatas do Flamengo informou que exerceu a prioridade de compra do atacante Pedro Guilherme, o Pedro Gol. Vai ter gol do Pedro até 2025, caso o Flamengo não venda o novo atacante do Mengão. Você acompanhou aí o Pedro comemorando muito nas redes sociais, mais cedo a gente gravou um vídeo falando que o clube tinha enviado a documentação oficial através de e-mail, os italianos ficaram arrependidos porque colocaram na cláusula lá a prioridade de compra do Flamengo em cima do atacante e o Flamengo exerceu aí o direito de compra. E você, está feliz? Então cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. raflamelo81, nossas redes sociais, assiste até o final porque nós vamos falar, além do Pedro, a nova prioridade do Flamengo até o fim do ano, hein? Marcos Braz assumiu as negociações e entrou de cadeça para renovar o contrato do goleiro Diego Alves. E o Felipe Luiz, hein? Sempre muito verdadeiro, rasgou o verbo, foi com tudo e disse que o principal fator pelos insucessos do Flamengo nesta temporada foi a saída do Mr. Jorge Jesus. Vem comigo porque tem muita informação do nosso Mengão. E agora há pouco o Flamengo se manifestou através das redes sociais, colocou lá uma foto do Pedro com o Marcos Braz, ao lado o Bruno Spindel, que é diretor executivo. E os dois cuidam dessa pasta de contratações, renovações e saídas de atletas do Flamengo. O Pedro muito feliz, vocês acompanharam aí no início do vídeo, ele realizando um sonho, né? Sonho de criança, vestir aí o manto sagrado por mais longos anos. Ele fechou um novo contrato aí com o Flamengo, o contrato era de empréstimo, o Flamengo exerceu a opção de compra em relação aos valores. Vocês já sabem, a gente informou aqui, 14 milhões de euros parcelados em seis vezes e o Flamengo tem até 2023 para completar aí esse pagamento referente à compra do atacante do Mengão, atacante também da seleção brasileira. São 92 milhões de reais, o Flamengo paga duas parcelas no ano que vem, mais duas parcelas em 2022 e as últimas duas em 2023. O atacante está muito feliz, ele que é campeão da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Carioca contra o seu ex-clube, o Fluminense. E ele sempre foi Flamengo de coração, a família toda do Pedro, ele está amarradão, vivendo um sonho e acabou aí utilizando as suas redes sociais. Além desse vídeo, ele disse o seguinte, dia especial na minha vida, pessoal e profissional. Seguirei vivendo o que um dia foi um sonho. Obrigado, grato por tudo. Isso aqui é Flamengo para a tristeza da torcida arco-íris. O Pedro vai continuar fazendo gols no Mengão. Ele quer o artilheiro da temporada com 20 gols em 2020 e vai marcar muito mais do que 20 gols. Tem alguns jogos ainda para o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Domingo entra em campo contra o Santos, tem um jogo contra o Bahia no mesmo Maracanã. Tem o último jogo do ano contra o Fortaleza. Então, o Pedro está animadão com a camisa do Flamengo. E aí, torcedor, o que você achou dessa compra, hein? Agora, tem outras prioridades. E a próxima é renovar com o goleiro Diego Alves. E a informação que a gente teve, o Diego Alves tem contrato até o dia 31 de dezembro, agora 2020. E o Marcos Braz tomou a frente das negociações mais uma vez. Depois daquela proposta do Flamengo parar no financeiro e ficar travada, o presidente Rodolfo Landim foi avisado pelo vice de finanças que, se fechasse por aqueles valores que o Diego Alves já tinha, inclusive, aceitado a proposta do Flamengo, as finanças do clube fechariam aí no vermelho. E aí, a proposta ficou emperrada e agora Marcos Braz, com o apoio de Landim, vai tentar convencer o goleiro Diego Alves a baixar aquela pedida em que o próprio clube ofereceu para ele e ele já tinha aceitado. Então, o Marcos Braz tem essa missão e o Marcos Braz foi um cara muito importante na trajetória do Diego Alves no Flamengo. Porque se não fosse o Marcos Braz, vice de futebol, eu acho que ele não estaria no clube na temporada passada, em que ele ganhou quase tudo. Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Recopa, Supercopa, Campeonato Carioca e foi finalista aí do Mundial de Clubes contra o Liverpool. Porque no final de 2018, ele teve aquele atrito, aquele problema com o técnico Dorival Júnior. E aí, no início de janeiro de 2019, primeiro ano de mandato do presidente Rodolfo Landim, o Marcos Braz chamou o goleiro Diego Alves, reintegrou o atleta à equipe principal e aí, o final da história, vocês já sabem. E tem muita gente dentro do Flamengo torcendo para a renovação de contrato do Diego Alves. A gente sabe que não é uma unanimidade. Eu respondo, na medida do possível, todos os inscritos que deixam os comentários aqui no vídeo e também nas outras redes sociais. A gente sabe que não é um 100% que quer a permanência do Diego Alves, mas eu posso cravar, eu posso afirmar que a maioria quer a renovação de contrato do Diego Alves, dentro das possibilidades do clube, sem tumultuar as finanças, o orçamento para os próximos anos, fazendo tudo direitinho, sem atrapalhar nada. Tem muita gente aí que é a favor da renovação do goleiro Diego Alves. Inclusive, o lateral esquerdo Felipe Luiz, que tem uma história com o jogador, hoje teve coletiva de imprensa do lateral esquerdo, e Felipe Luiz está torcendo por um final feliz na renovação de Diego Alves com o Flamengo. O Diego Alves, além de um grande goleiro, tem um papel muito importante no elenco. O embrólio para a renovação do camisa 1 tem impactado o dia a dia de trabalho? E os jogadores também vivem essa expectativa pela permanência? O Diego é um cara importantíssimo para a gente, para os jogadores, para o clube, é um cara que fez história aqui no clube, continua fazendo história no clube, é um cara que passou por todos os tipos de situações aqui, foi vaiado, foi aplaudido, pegou pênalti, não pegou nenhum pênalti, passou por todos os tipos de situações aqui. E é um cara que a gente deseja e quer, obviamente, que tenha esse desfecho, esse final feliz, né? Porque, como eu falei, ele é um cara importantíssimo para o grupo e para o clube. Não depende da gente, não depende, depende entre o acordo das partes dele e do Flamengo. O que sim, que eu posso destacar, é o compromisso dele, já falei essa palavra muito, né? Mas é, faltam acho que quatro jogos para acabar o contrato dele, e ele está jogando e treinando como se ele estivesse na primeira semana de treinos aqui no Flamengo, primeira semana dele no Flamengo. Então, isso, esse profissionalismo, ou profissionalidade, o que fala? Profissionalismo. Esse profissionalismo é o que se exige de um jogador quando ele veste esse escudo, né? E o Diego está fazendo isso até o último dia de contrato dele. O positivo ou o negativo desfecho só depende dele, com o clube não depende da gente, né? A gente quer ganhar, a gente quer lutar por tudo até o final, e tomara que seja com ele, e se não for, desejamos que seja o melhor na vida dele. Felipe Luiz também foi perguntado qual o principal fator para os insucessos do Flamengo, nas Copas Libertadores e também Copa do Brasil. Ele não teve papas na língua e falou que o principal fator foi o Mr. Jorge Jesus. São vários fatores, né? O principal fator é a saída do Jorge. Simples assim. O time que estava dominado completamente, tanto nos treinamentos como nos jogos, a gente sabia a forma que a gente jogava. E, de repente, é claro, tem que aprender de novo, né? Aprender de novo tudo. Não, repito, não culpa de treinador que veio, não culpa de treinador que sai, mas a mudança em si, ela abala, né? Ela abala estruturas, né? Você ter uma defesa jogando de uma forma e passar a jogar de outra. Um não está certo e o outro não está errado. Os dois podem ser campeões em lugares diferentes, só que quando o time está acostumado a fazer uma coisa, você muda. Essa foi a principal. Agora, a segunda disso é, obviamente, que nós, jogadores, somos os culpados de tudo o que está acontecendo no campo. Por mais que tenha um treinador ali que seja o diretor da orquestra, nós, jogadores dentro do campo, somos os que temos a bola e os que fazemos a bola entrar ou a bola sair ou uma coisa ou outra. Então, nós, jogadores, sem nenhuma dúvida, assumimos essa responsabilidade de não ter, eu primeiro, assumo essa responsabilidade de não ter conquistado esse objetivo da Libertadores da Copa do Brasil até agora. Aí vocês acompanharam o Felipe Luiz, que sempre foi muito verdadeiro com as palavras, há várias razões para a má fase do Flamengo nesta temporada de 2020. E eu concordo com o Felipe Luiz, eu acho que o principal fator, 70% ou 80%, foi a saída conturbada de Jorge Jesus, que logo após renovar o contrato com o Flamengo, dando a palavra para o presidente Rodolfo Landim, que cumpriria o seu outro ano de contrato renovado e simplesmente meteu o pé, abandonou, tanto é que o Flamengo não tinha um plano B e vocês sabem o que aconteceu, né? Foi lá para fora, Portugal, Espanha, e aí fechou com o Domi. Foi aqueles quatro meses que eu não quero nem lembrar aqui. Teve lá 12 jogos de invencibilidade, mas a verdade é que o Flamengo não evoluiu, foi ao contrário, ele chegou aqui, mudou praticamente tudo que o Mister fez. O Felipe Luiz, ele elogiou o trabalho do Jorge Jesus, falou que os jogadores já estavam acostumados com a questão do treinamento, estilo de jogo, já se conheciam no campo, no olhar, na respiração, e aí, de uma hora para outra, da noite para o dia, Jorge Jesus resolveu voltar para Portugal, deixou o Flamengo na mão. Então, concordo com o Felipe Luiz, também coloco muita culpa pelos insucessos da temporada, as eliminações da Copa Libertadores, eliminação também da Copa do Brasil, na conta aí do Jorge Jesus. Felipe Luiz, ele fez questão de defender o departamento médico do clube, disse que na temporada passada, o DM fez milagres com ele, com a Rascaeta, com o Diego, com muitos outros jogadores, e que esse ano, quando as coisas não estão bem, aí cai a culpa toda no chefe do departamento médico, que é o doutor Márcio Tanuri, mas ele disse que tem confiança, sim, no departamento médico do clube, e falou do churrasco, que é feito de confraternização, pelo menos uma vez por mês, e os atletas com a comissão técnica, eles reúnem os funcionários do clube para dar aquela moral, aquele carinho, e mostrar união. Isso é bem antes da época do Rafinha, que o Rafinha que agitava muito, isso vem bem antes disso, e ele falou aí sobre esse churrasco de confraternização, que acontece uma vez por mês. Quero encerrar esse vídeo aqui, mandando os parabéns para a minha querida Katiane, de Aracaju, Sergipe, ela fala comigo direto lá no Insta, Valeu, Katiane, grande abraço para você, felicidade, ganhou a camisa do Megão, que isso, está feliz da vida, ganhou lá da família, um grande abraço, saúde, felicidade, muitas vitórias e muitas conquistas aí na vida, e também do nosso Megão. E um abraço aí, parabéns a todos os inscritos que estiverem fazendo aniversário no dia de hoje, dia 9 de dezembro de 2020. Você chegou até aqui? Cola aí esse dedo no like, ajuda demais o nosso canal, a gente volta a qualquer momento com novas informações do nosso Megão, porque isso aqui é Flamengo.